Olha os fãs que boas, né galera? Eu tô morto, velho. Vou me curar, vou me curar. Peguei um relógio não adiantado, sim. Eu tô morto, velho. Vai dar ruim demais. O bicho não é a vida. Olha o tanto de boas, né galera? Eu tô morto, velho. Vou me curar, vou me curar. Caralho, quase que o bicho me pega de novo. Vou me curar. Boa, boa, boa. Vou me curar, vou me curar. Não vou. Nossa, eu consegui, velho. Vou me curar. Eu vou é fugir. Ai! Eu vou morrer! Não, ele não consegue vir até aqui. Vou voltar, velho. Tá vivão? Nossa, o bicho não me pega, velho. Vou me curar. Já fui, velho. Eu não consegui. Estou indo, sim, agora é meu. ều... ... ... ... meu Deus tá quase morro tá nada que está com 30 mil de vida ainda velho 20 mil de vida meu irmão vou me curar vou me curar vou me curar o bicho não chega aqui no altão não é só fugir o que fode é a cabeça do bicho que você vai aguentar 10 mil de vida eu vou te falar se tiver mais anos aqui nossa cabeça me pegou morreu 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 oi a selva está em que é Obrigado.